Pensando em atrair jovens e adultos para a Sinagoga Betel e ampliar a visão das pessoas sobre diversos temas, foi criado o Grupo Jovens Betel, que promovem palestras de entretenimento e judaísmo. Desta vez, o convidado foi Nelson Sirotsky, presidente do Grupo RBS, uma das maiores empresas de comunicação no Brasil. Veja como foi. Para dar continuidade ao ciclo de palestras fomentada pelos jovens da Betel, foi convidado para um descontraído bate-papo o empresário Nelson Sirotsky, a fim de compartilhar sobre sua carreira a trajetória da RBS e de seu forte judaísmo. O objetivo principal é poder trazer o jovem para dentro do marco comunitário, entendendo que o judaísmo é um grande leque de opções e que o judaísmo não é só religião. E especificamente hoje, com a palestra do Nelson, a gente entendeu que dá para unir as duas coisas, o mundo judaico particular com sua história e o mundo corporativo no seu dia a dia. A gente escolheu Nelson por uma série de razões. Ele é uma figura super expansiva, super comunicativa, uma história de vida muito legal, é uma figura super preeminente da comunicação brasileira, pelo fato de ser da RBS, ter essa questão da Globo, e ao mesmo tempo por ser uma figura forte da comunidade judaica. O empresário mostra-se muito simpático e otimista sob todos os aspectos da vida. Em meio a questões dos jovens da Betel, ele afirmou que o judaísmo influenciou muito na sua trajetória profissional. Foi uma experiência muito boa, eu gosto muito desse tipo de relação, a oportunidade que eu tive de compartilhar os meus valores pessoais, os meus valores judaicos, a forma com que eu exerço a minha cidadania como brasileiro, e o meu judaísmo como judeu. E um compartilhamento, uma conversa muito boa, com gente jovem, com gente mais experiente. Os jovens e adultos presentes na sinagoga puderam perceber a energia que o palestrante tem e a felicidade de estar ali compartilhando tudo. Todos ficaram muito contentes com a simpatia e humildade de Nelson Sirotsky e levam isso como aprendizado. Como um homem que tem 26 emissoras, 17 canais de televisão, vem, fala com o jovem, expressa seus valores de maneira tão clara, tão simples, faz questão de responder a cada qual que faz pergunta e sai sorrindo. Eu acho que isso é a maravilha. Eles trabalham muito esse lado de empresa familiar, de manter os valores, de não comprometer a ética. e eu acho que isso, pra mim, foi o que eu mais tiro da palestra de bom foi esse lado de conhecer a empresa dele, como funciona e como eles pensam.